Bom, antes da gente ir pra gameplay, eu tô aqui no site da Estante Game, que é uma loja de games online que é parceira aqui do canal. E toda semana eu seleciono alguns dos jogos que estão em promoção e trago pra apresentar pra vocês aqui. Essa semana não é diferente, então se liga nos jogos que eu selecionei. Mano, tem jogo que tá muito, mas muito barato. Eu já começo por um game que eu tenho série no canal, que acabou de sair uma grande atualização. Tô falando de Surrounded, jogaço de sobrevivência, que tá por R$7 na Estante Game. Outro que tá em promoção é o Ring On Life, que tá por R$33 na Estante Game. Lembrando que todos os jogos que você compra aqui, por exemplo, esse caso aqui, esse game é uma key da Steam. No final da compra, vai gerar uma key que você vai pegar essa key, vai lá na sua Steam e vai resgatar o jogo lá. Tu compra ele pagando mais barato na Estante Game e joga na sua Steam. Olha que barbada. Pra galera que assim como eu curte jogos de simulação, tem o Chef Life, a Restaurante Simulator, que tá por R$41. E se não bastasse, se liga nisso que tá na sua tela. Todos, todos esses jogos que você tá vendo aí. The Ascent, Coromon, que é um jogo pra quem curte jogos de estilo Pokémon, jogos do Lego, Hitman, o próprio Surrounded e Batman, entre outros jogos. Todos esses games que tão passando aí, tão menos de R$10 na Estante Game. Bom, então se você ficou interessado em alguma dessas promoções, quer ver mais jogos, quer ver jogo de console, tá precisando de gift card, tudo isso você encontra na Estante Game. O link da loja tá no primeiro comentário fixado e no topo da descrição desse vídeo. Passa lá, compra teu jogos pagando menos e agora fica com a gameplay. É nóis. Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui pra continuar a nossa nova jornada sobrevivendo como um náufrago em Project Castaway. Que inclusive teve o primeiro episódio. Se você não assistiu, não acompanhou, eu recomendo que assista. Porque é o início de sobrevivência já na versão de acesso antecipado do game, que saiu no dia 23. Ok? Vale ressaltar que eu já fiz a demo dele aqui no canal, já fiz o playtest, onde a gente acompanhou todo o desenvolvimento do jogo. E agora estamos na versão de acesso antecipado. Bom, primeiro episódio, nós criamos algumas armadilhas que, por sinal, já funcionou. Olha lá, Gaivota. É, é, quem viu o primeiro episódio viu... Olha lá, vai cair também. Viu o sofrimento pra conseguir Gaivota e pegar apenas pra fazer flechas, né? Bom, temos o nosso abrigo inicial, onde temos uma cama, uma fogueira, coletor de chuva, que está funcionando já porque choveu durante a noite. A gente já está no segundo dia. Deixa eu até matar a minha sede. O Teara, onde a gente produz as cordas, que acabam sendo importantíssimos pra craftar ferramentas. E a nossa jangada básica, que é mais do que o suficiente pra nos levar até as ilhas. Tem duas ilhas aqui que eu queria visitar. Que é aquela lá, que é uma ilha cheia de pedras, que talvez não seja a melhor opção pro que eu quero. Eu vejo muito pouca vegetação lá. A gente vai precisar de muita madeira. E aqui, também não vejo muita vegetação, mas essa ilha, quando a gente chegou aqui, eu vi que ela é uma ilha que tem uma abertura no meio. E essa ilha eu tô vendo muito potencial pra fazer uma base. Fora que o avião, ele tá do lado da ilha. E o avião, não sei se vocês sabem agora, ele tem as blueprints que tu pega pra consertar o avião, aonde você sai com ele daqui. O que zera, é o fim do jogo. Estilo Stranded Jeep, né? Deixa eu pegar essa gaivota aqui. É, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um jeito na minha fome. Já que a sede a gente matou. Então vamos comer carne de gaivota. Eu tenho quantas aqui? Eu tenho duas. Ah, um detalhe. Tá vendo essa bandeira do Brasil? Eu encontrei ela aqui embaixo do pé da escada. Eu subi lá pra ver se era a mesma coisa que tinha. Até decidi nem colocar no vídeo, porque... Que tá a mesma coisa. Lá em cima tem aquela caixa que precisa do código, que a gente ainda não encontrou o código pra abrir ela. Deve ter item bom lá dentro. E lá em cima tem uma fita que a gente ouve com o gravador. Tem uma gravação. Tirando isso, não mudou nada, tá? E se vocês estão ouvindo barulhos de raios, é porque o bicho tá pegando lá na rua aqui, tá? Estamos tendo tempestades fortíssimas no Rio Grande do Sul novamente. Muito raio, muito vento. O bagulho tá tenso aqui, cara. E eu fico com o Toba na mão pra ligar o PC, tá? Bom, vamos esperar isso aqui assar. Vamos comer essas frutinhas aqui. Isso. Essa bandeira do Brasil eu vou levar. Não precisava, né? Deixa eu pegar... Ah, calma. Primeiro, cuida pra não queimar as carnes. É, pega as carnes em primeiro lugar. Vamos vir aqui, vamos pegar essa frutinha. O que que é isso aqui? É Spalberry? É frutinha. Pega também. Serve pra comer. Essa daqui, eu acho que todas elas dá pra plantar, né? Mas deve ter em tudo que é ilha. Então, como a gente está com fome agora... Se eu precisar, eu irei comê-las. Faz o seguinte pra nós. Joga tudo que é podre. Fora. Desocupa o espaço. Joga as coisas podres. Isso aqui que eu peguei, mano? Onde é que eu peguei esse treco? Nossa, nem ideia, mas vamos... Esse aqui vem comigo. Come a carne. Come a carne. Come. Come. E come. Vamos ver como é que ficou minha barra de fome. Tá. A minha barra de energia não tá muito boa, tá? Ela tá pela metade, o que não é muito bom pro horário do dia que a gente tá. 11 da manhã. Isso é um problema. Eu precisava achar café. Tá fresca essa água ainda? Tá. Eu tenho que conseguir couro. Couro, não é pano. Eu preciso de couro pra fazer... Eu poderia pegar mais disso aqui e levar já, né? No barco junto. A minha lança tá aqui porque eu já fiz o arco. Que é bem simples de fazer no início. E se eu consigo deixar isso aqui no barco. De um modo que não desequilibre o barco. Não, não. O machado vem comigo. A gente vai lá pra aquela ilha lá, tá? Provavelmente é lá que eu vou fazer a minha base. Tô com planos pra fazer naquela ilha lá. E é exatamente o que eu vi, o que eu vi, né? É importante ressaltar. Bom. Aqui. Antes de sair. Vai que, né? Aparece tubarões. Ah, eu preciso de stone shard. Será que tem pedra por aqui? Pô, pra cá não tinha pedra, né? Por ali não tinha pedra aqui. Aquilo ali é uma pedra? Maravilhoso. É disso que eu tô falando. Eu tenho duas flechas. Eu consigo fazer mais duas agora. Lembrando que isso aqui vai ficar aqui. É o abrigo. Vai ficar as armadilhas tudo pra que quando eu passe por aqui. Se eu quiser dormir. Se eu quiser tomar água. Se eu quiser de repente comer. Eu tenho até as armadilhas que vai ter gaivota já. O que é muito bom. Aquela gaivota não foi lá, lazarenta. Tá. Vamos dar um rolê. Vira o barco aqui. Vamos dar um rolê naquela ilha. Agora o modo de direção da jangada tá diferente. Né? Antes tu vinha aqui, tu clicava. O bagulhinho virava pra um lado, virava pro outro. Agora tu é que dirige. No A e D. Ah, tu que pilota. Coordena pra onde vai a jangada. Mas antes a gente precisa soltar isso aqui, claro. Ó lá. No A e no D a gente... É... Não gostei. Tem uma pedra aqui embaixo que atrapalhou a nossa brincadeira. Obrigado, pedra. Pode sair. Vai, jangada. Espero que tu não trave de novo. Ali é uma ilhazinha bem pequena. Mas essas ilhazinhas pequenas aqui... Muito provavelmente... Eu posso estar louco. Mas lá no meio da tela... Olha no meio da tela. Tem uma ilha lá, né? Tem um pedaço de terra lá. Tem outra ilha lá que eu não tinha visto. Parece pequena. Essas ilhazinhas aqui provavelmente devem ter... Aqueles... Se eu soltar eu caio do barco? O barco para? Meu Deus. Por que que ele se... Ah, olha aqui, cara. Nós batemos nas caixas. Caraca, olha essa ideia. Ah, ali tem aquele... Coisa naufragada. Pô, essas caixas aqui estão atrapalhando. O desempenho do meu barco, não? Acho que não. Cara, aquele avião está muito perto da ilha. Está muito perto da ilha. Isso é muito importante para nós, tá? Ter o avião próximo. Porque a gente... O grande objetivo é consertar o avião para, ó... Zerar. Obviamente que a gente não vai ruxar para zerar, né? Até porque dificilmente a gente vai conseguir as coisas muito rápido no jogo. Mas eu dei muita sorte. Porque a disposição das ilhas é aleatório. No teu save não vai ser igual ao meu. Pode ser que seja. Digamos que tenha umas 10 possibilidades diferentes de cair localizações da ilha. E o avião perto do teu spawn. Aonde cada ilha vai estar. Pode ser que você tenha a sorte de cair exatamente igual ao meu. Mas o meu eu dei muita sorte. Porque a ilha que eu provavelmente vou fazer a minha base... O avião está grudado nela. Olha lá. Está grudado na ilha, mano. Está muito próximo. Cara, e pior que essa ilha aqui... Ela fica próxima de todas as outras ainda, né? Deixa eu virar a câmera para lá. Deixa eu ver. Cara, essas madeiras estão vindo junto comigo. Nossa ideia. Solta do barco aí, por gentileza. Como é que eu solto do barco? Aqui. Deixa eu abrir o meu livro. Aqui. Mano, eu vou cair desse barco, né? Estou com medo de cair do barco. Aqui tem a blueprint, as blueprints do avião. Provavelmente a gente vai encontrar para ir fazendo os crafts necessários para reparar ele. Nós temos diversas... Cadê? Onde é que é? Aqui, nós temos diversos tesouros, né? Aí como eu estava falando, essas ilhas menores, pequenininhas, que parece que não tem muita coisa. Provavelmente a gente vai encontrar bastante tesouros nessas ilhas, né? Itens escondidos, blueprint, aquelas garrafinhas com pergaminho. Deve ter bastante nessas ilhazinhas, o que nos obriga a explorar elas também. Mano, o avião está muito próximo mesmo da ilha. Olha ali. Ele está muito próximo da ilha. Isso é muito bom. Aí o tubarão também. Calma, espera aí. Tem ruínas ali, ó. Aquilo lá na pedra, aquilo lá parece uma ruína. Será que tem construção aqui? Nessa ilha? Tubarão, tu sabe que eu posso te meter umas flechas bem metidas agora, né? Vem pra cá pra tu ver se não morre no pau ordinário. Não vou nem perder muito tempo com o tubarão. Eu quero chegar nessa... Tem uma ruína ali no meio, ó. Cara, é exatamente o que eu pensei. A ilha é aberta no meio. Vejo possibilidades. Vejo grandes possibilidades de meter uma base ali no meio, hein? Barco, tu podia ir um pouquinho mais rápido, né? Eu vi que a galera pediu pra botar mais velas no barco. Eu acho que não vai interferir em nada, tá? Não vai ficar mais rápido. Mas, se você já fez, comenta aqui. Vamos chegar aqui, que eu fiquei interessado. Pior que aquele lado lá, eu acho que era melhor eu ter ido pra lá, né? Tem mais... Meio a meio. Tem mais... Eu achei que tinha mais árvores. Cara, essa ilha aqui, ela é bastante... Ah, tem ruínas ali também, aqui na frente, ó. Tá, solta do... Solta agora. Larga aqui. Pega isso aqui. Por sorte, já tem metal aqui, ó. Bem aqui. Já fica tudo aí. Tudo próximo. Esse escuro aí. Aproveita, joga meus coros juntos. Joga essas bandeiras do Brasil. Vamos depositando tudo aqui na... Na entrada da ilha, já. Perto do barco. O que mais que tem? Tem pedra. Já vamos usar essas pedras pra fazer fogueira. Cara, é bonito aqui, velho. Olha ali. Ah, certeza que ali tem coisa debaixo da água. Cara, é bonito aqui, mano. Pra fazer uma base ali ou aqui, ó. Caraca, é bonita essa ilha, mano. Pô, de beleza. De beleza. Eu não sei como é que é aquela das pedras. Pode ser que seja uma cercada de pedra e no meio tenha, tipo, um laguinho desses aqui. E seja um local muito bom pra fazer base. Mas essa aqui me surpreendeu, tá? Gostei dessa ilha, mano. E o avião tá ali, ó. Na beira dela. Calma, eu preciso de martelo, né? Bom, o que que eu tenho de... De item pra largar aqui? Pra fazer um martelo. Vou jogar a... Coisinha de coletar batata. Martelo a gente precisa de quê? Aqui o homem. Uma stone shard. E uma... E um small stick. Putz, cara. Eu não queria quebrar essas pedras. Eu não queria quebrar essas pedras. Junto isso aqui também. Pra lá deve tá cheio de... Ó, já vi que tem pneu pra lá. Pô, eu vou ter que quebrar uma pedra, mano. Tem cinco, seis. Aqui já tem seis pra fazer uma fogueira. Eu preciso começar a acelerar o passo. Porque... Já, já. Eu vou começar a sentir sono. O personagem vai... Já... A estamina... A energia dele ali já... Já tá um cocô. Dropa aqui. Aqui já tem quatro? Seis, na verdade? Seis. Perfeito. Aquela ali eu vou usar pra fazer stone shard. Tem mais, né? Tem bastante pedra aqui, inclusive. Aqui eu preciso pra fazer flecha também. Quais pra nós é um martelo? Quais pra nós... Mano, eu vou falar pra vocês que eu tenho um sério problema. Com o livro. Por quê? Porque o livro no Green Hell... É no N. Aqui é no B. Então, toda hora eu tento abrir o livro aqui... Como se eu estivesse jogando o Green Hell. Pois é. É uma certa dificuldade que eu vou ter aí agora. Né? Porque eu tô jogando muito Green Hell, né? E agora eu comecei a jogar de novo aqui. Bom... Me dá um martelo. Tá bonito esse martelo desse jeito, né? Ficou mais bonito pra esse martelo. Não lembro dele ser assim. Eu acho que eu vou meter a base aqui, mano. Deixa eu fazer um teste. A construção do... Me dá... Sai daí, pô. Dá um martelo. Se eu meter... Uma base... Uma base... Aqui... Aí vai mais pra trás... E deve ter feito aqui primeiro, né? Eu posso tirar essa daqui? Como é que eu tiro? X... Ah, eu tenho que sair do martelo primeiro. Aí. Sobe lá. Coloca aqui. Coloca aqui. Aqui. Pô, mas o ideal, mano... Nem era... Nem era eu fazer isso aqui grande, né? Porque eu tenho que fazer um abrigo. Uma fogueira. Se começar a chover, eu tomo dano de frio. E uma cama. Vamos fazer só isso aqui primeiro. É. Vamos... Vamos fazer primeiro isso aqui. Depois a gente... A gente faz mais... É... Da casa. O que que é isso aqui? Pimenta. E isso aqui? Caraca! Folha de coca! Caraca! E essa daí é só pra quem pegou, né, mano? Folha de coca. Planta, né? No caso, ali, né? Ô, louco, mano. Vamos ficar loucão aqui agora. Ah, tu tá de brincadeira que tu me deu só... Uma torinha. Aí tu brincou, mano. Pô, se bem que... Eu vou fazer... Acho que a base de madeira é mais bonita que é de metal, mano. Eu vou pegar as madeiras mais de longe porque eu quero aproveitar a vegetação pro print. É óbvio, né, mano? A thumb, ela é a alma do negócio, né? Pô, aí tu me zoou. Aí tu me zoou. Pô, aí tu brincou comigo, mano. O que que eu te fiz, jogo? Ah, ainda bem que tinha uma aqui. Aí tu me zoou, cara. Vai quebrar minhas ferramentas na hora que eu preciso, pô. Sei nem qual é a árvore que eu tava derrubando nessa aqui. Eu felizão no meio do mato aqui. Esqueci que aqui pode ter aranha, pode ter cobra, pode ter qualquer bicho que queira me matar, velho. Pega esse coco aí. São oito, né? Pra terminar. Já tô sem estamina. Cara, eu vou precisar fazer uma cama, uma parede e um teto porque senão o bagulho vai ficar complicado, mano. Se chover eu tô ferrado, né? Existe a chance de eu... De eu começar a ter hipotermia. Hipotermia no jogo, né? Obviamente, assim como na vida real, você morre, né? A gente não pode... Começa a perder vida, 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 vida até morrer. Agora eu pensei, né? Se eu construo toda a estrutura da casa ali, eu tenho que colocar toda a quantidade de material pra ela ficar pronta. E aí, não coloca exatamente onde tu quer, tu só vai jogando material pra ali. Ela vai formando do jeito que ela quer, entendeu? E aí, se não ficar pronto um piso com uma parede e um teto que eu possa botar uma fogueira e uma cama embaixo, ferrou. Ela tem que correr contra o tempo. Vai pegando esses cocos, que isso aqui é comida e água pra nós. Pô, será que não tem... Vamos colocar um carrinho no jogo pra carregar os itens? Seria bem mais da hora, né? Sem estamina tá foda. Essas folhas de palmeira a gente vai precisar. Vazer a cama, né? Tá. Vem cá. É... O livro eu faço a cama, né? Então não vai fazer isso. Ah, para! Para que o martelo não... O martelo que é 10 vezes mais pesado que isso aqui não bate na... Na gaivota, mano. Fui trollado. Deve ter matado essa gaivota aí. Quatro cordas? Meu querido, não vai dar. Vamos ter que... Vamos ter que usar essa cama aqui, tá? E ela vai ter que ficar... Putz, eu vou ter que deixar ela aqui por enquanto. Porque aqui eu quero fazer uma outra estrutura. Quero fazer? É que eu quero ampliar. Bom, a cama depois a gente tira qualquer coisa. Mas eu queria puxar mais pra cá essa casa. Fazer mais um pra trás. Tá. Deixa assim por enquanto. Pelo menos pra que a gente possa... Dormir, né? Pô, tinha que ter... Tinha que ter café nessa ilha, velho. Café... Ah, tem aranha aí que eu tô ouvindo. Só os passinhos dela. Café resolveria o nosso problema. Eu pego um café aqui. Sai daí do modo construção, por gentileza. Mano, aqui em cima tem uma aranha. Eu tô ouvindo só os passinhos dela, velho. Ó. Aí tá vindo atrás de mim, quer ver? Ah lá. Errei. Vamos ver essas flechas aqui. Ela parou. Cadê minha flecha, mano? Mano, cadê ela aí? Cês viram, né? Eu não sei. Cadê ela? Ela tá por aí. Lazarenta. Fica esperto com essa aranha aí, mano. Então uma picada dessa aranha aí é problema pra nós. joga aí. Temos uma cama. Aonde eu poderia já dar um grau aqui no meu sono antes que chova. Dá um grau no sono. Tá, 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 tá. Tá, já ajudou. Mete um save agora. Pra garantir. Sempre importante meter um save. Se não, se tu morre ou dá qualquer B.O., tu tem que voltar do teu último save, tá? Vota, sai fora, mano. É... Agora, se pá, que eu já posso... Meter o resto da estrutura dessa casa aqui, né? Será que vai chover? Será que eu vou ser trollado? Acho que eu não preciso botar mais profundidade. Vou fazer aqui. Aí, aqui. Eu vou meter... Aqui ou aqui? Uma escada aqui. Uma aqui na frente. Aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte. Cara, pode ser que fique legal isso aqui que eu vou fazer agora. Vamos ver. Pô, será que dá pra ligar uma escada pra cá? Pô, o jogo não vai deixar eu botar uma escada aqui, né? Duvido que ele deixe. Ah, ele não vai deixar eu colocar isso aqui. Ué, por que que tá torto? Ah, não brinca, mano. Não, 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 não. Temos um problema. Isso é um problema grave. Chuva. Isso é um problema que pode afetar negativamente... O pé aqui é... Por que que ele não tá ficando reto, mano? Por que ele não tá ficando reto igual os de cima? Tá ficando torto, cara. Por quê? Ah, mas aí é brincadeira, né? Tinha que ficar reto, cara. A estrutura não fica reto, mas... Deixa eu ver. Ah, brincadeira. Tinha que ficar reto igual tava aqui, ó. Se eu colocar aqui... Ele vai ficar espaçado, ó. Eu queria fazer um pizinho aqui embaixo, ó. Só que aí vai ficar feio assim, torto. Por que não tá construindo reto igual tava, mano? Tem que ficar nessa mesma ordem aqui, ó. O bagulho vai abrindo ou vai fechando e não cola. Ah, é brincadeira, mano. Eu vou fazer aquela parte de baixo ali, cara. Nem saber. Vai ter que dar. Só que agora estamos com outro problema grave aqui. Calma aí. Vamos ter que meter uma parede aqui. É... Parede normal. De madeira mesmo. Vamos ter que meter um teto aqui também. Vou fazer de um andar de altura só, né? Aí. Aqui eu acho que dá pra meter uma fogueira. Não é possível que não dê pra meter uma fogueira aqui, caso precise, né? Vamos atrás de... Madeira. Ai, pensei que poderia ser café. Será que eu não lembro como é que é a planta do café, mas eu preciso dela. Pô, sacanagem, mano. O bagulho não tá ficando no mesmo sentido que a outra fundação. Por quê? Pô, eu tava precisando que ficasse no mesmo sentido ali, mano. Eu ia fazer um andarzinho de baixo ali. Mas eu queria que desce pra botar o barco aqui embaixo, de repente, ó. Mas aí o jogo tá... Tirando uma com a minha cara, não é possível. Vamos ver essa árvore aí. O bicho que é aquele ali, velho. Pô, agora eu tô apelhado com essa aranha aí. Tem uma aranha muito aqui perto, velho. Tá muito pertinho aqui, velho. Agora é, são três e quarenta e oito, velho. Ó, vocês viram o que eu falei? Ela fez... É primeiro aquilo ali. Fez a escada, eu acho, lá da frente. Mas não fez a parede e o teto ainda. Não sei se é pela ordem que eu coloco também. Tem que ver. Às vezes é pela ordem que eu coloquei, né? Eu preciso que isso aqui fique pronto. Quer ver que depois que eu passar por todo o perrengue de... De estamina, de cansaço, de sono e tudo mais... Eu encontro o café. Por acaso, eu vou encontrar o café. Tá na cara que vai acontecer isso. Pega aqui, pega aqui, pega esse coco. Agora tá impossível de enxergar o café, né? Porque... A planta do café, porque... Quando chove... É muito ruim de enxergar qualquer coisa. Tá tudo acinzentado, ó. Tá bem ruim. Mais um coco. Vou meter uma fogueira. Eu tenho que testar pra ver se a fogueira vai funcionar. A loivera. Não ficou nenhuma tora perdida aí. Tem que testar pra ver se a fogueira vai funcionar. Porque se não funcionar, eu tenho que meter mais uma parede e mais um teto. Porque a fogueira é o que me aquece, né? Eu não sei se a tocha serve pra aquecer também, mas... A fogueira é 100%, certeza. Então, eu vou pelo certo. Cava, cava, plant. Bom. Tá bom. Não sou capaz de aceitar esse nome aí. O machado tá em 34%. Estamina já leva uma semana pra encher ela, ó. Por causa do cansaço. Joga aí. Teoricamente, não tá tendo barulho de chuva. É porque está coberto. Agora... Vai saber se... Mano, na dúvida. Faz o seguinte. Sai daí. Mete mais uma parede aqui. Não vou botar uma fogueira no meio da casa, né? Acho que eu vou ter que construir a casa de qualquer jeito. Controla bem no canto. Pega o martelo. Mete numa parede aqui já. Sem janela. Aqui pode botar uma janela. De madeira mesmo. Aí. E ali é um teto. Sempre aperta o R em vez de... Só girar o scroll pra baixo. Aí. Agora eu acho que... É GG. Falta quantas madeiras aqui? Seis? Na verdade faltam cinco, né? Porque uma já tem ali. A chuva pegou. Tinha que ter o coletor de... Só não vou me matar agora pra fazer o coletor de chuva. Porque a gente tá com um monte de coco no inventário, velho. Água não vai ser um problema. Ah, mas aí tu pediu, né? Meu querido. Aí tu tá implorando, né? Eu falei em fazer coletor de chuva. Tu apareceu, cara. Pode é que a minha estamina é um cocô. Vai me levar pra morte, né? Eu tô cego olhando pra ele aqui. Daqui a pouco ele me leva pra morte. Morre, bichinho. Por favor, morre da vez. Vai pra luz. Vai pra luz. Vai pra luz, é ruela. Aí, obrigado. Obrigado, mano. Desculpa pra ter que te matar. Mas eu... Realmente eu precisava disso aqui, cara. Isso aqui vai servir pra fazer o nosso coletor de chuva. O personagem tá reclamando de sede já. Vamos botar o coletor de chuva aqui do lado, né? Pra que ele fica... Fica aí. Pra que ele fica torto, com certeza. Não, bem aqui na portinha. Aí, pô. Torto pra cacete ele fica, mas... É o jeito. Caraca, dá pra pegar água daqui. Olha lá o que eu descobri agora, velho. Eu não sabia que dava pra pegar água daqui, ó. Caraca, mano. Eu não sabia dessa não, pô. Dá pra pegar água do casco direto do chão. Maneiro, pô. Achei que só com... Pô, mas aí tu acaba anulando o coletor de chuva, né? Se dá pra fazer com aquilo ali, pô. Só tu matar o bicho, botar o casco dele no chão e já coleta água. A lógica é... É perfeita, né? Porque realmente... É pra acontecer isso, né? Mas eu não sabia que isso aí funcionava. Perfeito, mano. Aí fica cá, ó. Pra quem tiver com pressa pra coletar água e não quer fazer um coletor de chuva. Encontra o animal, mata ele e larga o casco virado. Tu tem que colocar o casco virado de cabeça pra baixo no... No... No chão. E coleta chuva. Muito bom. Faltou um atório. Exatamente a que ficou pra trás. Cara, eu tô pensando seriamente em encher o rabo desse personagem de comida, água e dormir até o dia seguinte. Tá insuportável jogar sem energia, mano. Muito ruim jogar sem energia. Tem aquele macete de tu andar pulando assim que tu vai mais rápido, ó. Mesmo cansado, mas... Não tô muito afim de ficar usando isso. Tá. Cadê as pedras aquelas? Aqui. É, mas aqui eu vou ter que usar, não tem jeito. Dito isso, não tô muito afim de usar, mas irei usar. Vai, coloca os bagulhos aí. Não é possível que não dê pra acender esse fogo aqui, né? Esse carnão brabo aí, rapaz, ó. Tomar ganha de cu. Matou a sede. Tem um suquinho de laranja ali ainda, né? Fica pronto aí. Vamos comer. Matar a fome. Pô, não dá um pouquinho de estamina esses bagulhos. É... É sacanagem, mano. Eu vou tentar dormir até o dia seguinte, mano. São quatro horas da tarde. Bota doze horas de sono. Vai. Agora é pra enlouquecer. Doze horas de sono. Vamos ver se não vai encher aquela estamina lá. Que ódio, mano. Acordou três horas. Dá pra dormir mais? Não dá pra dormir mais? Nem duas horinhas? Uma horinha? Ah, para, mano. Tem... Tem espaço de estamina ali ainda pra... Pra dormir mais uma horinha. Mete um save aí já. Dava pra dormir mais um pouco, tá? Aí. Tá, um pedaço da nossa casa tá pronto já. Agora... Dá um martelo. Gente, eu sei que vai tá um pouquinho escuro agora aí, né? Um pouquinho, não muito escuro, mas... A vida, ela é cruel mesmo. Como é que eu já tento botar uma tocha aqui pra ver se melhora a situação? Bota uma de madeira mesmo. Outra portinha aqui de madeira. Aqui uma janela. Uma janela, para ter claridade. Aqui eu queria... Pô, aqui eu não vou fazer, mano. Aqui eu vou deixar... Em aberto. Porque aqui eu queria ver aquele bagulho. Vou botar uma plataforma aqui e botar uma escadinha também. Aí... Eu acho que eu vou botar a plataforma pra botar algumas bancadas aqui em cima. E fica em aberto por enquanto. É... Dá pra colocar o teto, pelo menos, né? O que é que a gente precisa de material? São... Dezoito toras. Cara, é... É tora, tá? Vai dezoito tora, meu parceiro. Vou aproveitar... Aqui é a folha de coca. Vou aproveitar que tá amanhecendo. E vou... Vou trampando aqui pra gente não perder muito tempo também. E porque tá escuro, né? Aí vai amanhecendo o dia. Eu vou dar uma cansada e eu já durmo pra pular mais uma horinha, duas horinhas. Esqueci de combinar com o jogo que eu ia precisar do meu machado, né? Ah, agora ferrou. Ah, cancela tudo que eu falei, gente. Temos um problema. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu queria fazer depois. Não agora. Mas quem disse que eu combinei com o jogo, né? Não combinei. Vou ter que botar ele aqui. Depois eu posso trocar ele de local, né? É... O que que eu preciso pra fazer esse cara? Um cheat metal e... Small stick. Tá. Shit metal a gente tem aqui. Eu ia dar uma pulada de... De tempo aí, né? Pra não... Não ficar muito no escuro. Mas como vocês viram, né? O jogo não concorda muito com a minha ideia. Aí eu tava procurando... Os sticks aqui pra terminar... A construção do nosso tear. E eu acabei de encontrar... Uma blueprint aqui, ó. De um... Tipo um cutelo, ó. Ela tava bem aqui. Eu tô do outro lado da ilha, pra vocês terem uma ideia. Eu não tava achando stick em lugar nenhum. Eu vim dar um rolê nesse lado aqui, ó. Achei um stickzinho. Achei bastante... Metal sheet. Pedra tem bastante. Tem bicho aqui pra coletar o casco. Vou pegar esses metal sheets e já vou levar pra lá. Explando a mesma coisa. Aqui, ó. Ali é onde eu tô construindo a base. Eu vim aqui pra esse lado pra... Ver se tinha material pra cá. Vou voltar ali. Tá muito escuro ainda, cara. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Vem atrás de mim não, mano. Me deixa em paz, bichinho. Parga esse escuro aqui. Não sei se eu consegui. Eu nem lembro quantos de stick aqui. Eu não sei se eu consegui o suficiente. Ué. Mano, como é que eu coloco o material nele? Ué. 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 Calma aí. Não brinca que foi meus stick e não contou. Caraca. Foi todos meus stick e não contou. Peguei um monte. Mano, esse bagulho tá bugado, velho. Eu acho que é por causa da casa. Ah, não, 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 não. Cancela ele aqui então, pô. Não, cancela ele. Vamos fazer ele em outro lugar. Vou fazer atrás da casa aqui então. O bagulho tá bugado, mano. Eu tô colocando material nele. Eu tinha um monte de stick, gente. Cadê meus stick, velho? Porra, eu fui lá do outro lado da ilha procurar o bagulho pra fazer pra ele bugar. É sério? Ó, novamente andando aqui pela ilha em busca de stick. Olha aqui. Essa eu já vi de longe. Se liga. Mais uma blueprint. É uma lança pra capturar, pra caçar. Caranguejo, né? É isso? Ah, exatamente. Exatamente. Uma lança pra caçar caranguejo. De nível 6 de craft pra fazer elas. Ó, vem comigo. Peguei um. Dois sticks. Cês tão vendo, né? Que eu tô pegando stick, né? Grava bem. Peguei dois. Aqui tem mais um, dois, três. Já foram cinco. Aí eu chego lá, coloco lá. Não conto meus sticks. Seis. Sete. Teoricamente eu tenho um sobrando pra fazer o machado depois. Será que eu tô do outro lado já? Tô cheio de stick. Ah, mas será que eu não tô perdendo stick porque eu tô cheio? Olha lá a base lá. Ah, eu vou voltar por aqui. Eu não explorei essa floresta ainda. Caraca, que bagulho estranho, velho. Vamos lá que eu vou fazer aquilo ali. Já vou dormir um pouco pra... Já gastei a estamina. Dá pra dormir pra clarear o dia. Só vamos por aqui. Limão, velho. Fiquei sem corda. Sem corda não dá pra ficar, mano. Vacilei, esqueci que eu tenho que fazer esse bagulho aqui. Deixa aqui por enquanto. Depois eu refaço ele em outro lugar. Eu não tenho... Eu tenho? Eu tenho yuka. Ainda bem. Se não tivesse yuka, eu ia ter que fazer a faca pra conseguir coletar yuka. E a faca eu consigo fazer só com pedra. O machado eu preciso da corda. Aí, faz o machado. Vamos tirar um ronco ali rapidão. Pra amanhecer esse dia. Calma duas horinhas, tá bom. Olha a diferença agora de dia, mano. Nossa, muito melhor. Não sei se vai chover, mas tá com uma cara de que tá querendo chover. Tô aproveitando pra terminar o coletor de chuva. Falta só folha de bananeira. Eu peguei banana também. Que já é comida. Tô ficando com fome já. Ato banana vai matar nossa fome. Pelo menos vai dar um grau nela. É, vai chover de novo, cara. É importante que esse cara aqui fique pronto. Eita, porra. Peguei machado no chão. Deu uma louca no pedreiro. São oito. Nossa, são oito, mano. Falta mais seis. Esse aí vai dar trabalho. Eu vou ter que desmontar uma árvore dessas aqui. Se eu não me engano, dá quatro Largstick pra cada Thor, é isso? Ou é dois? Vamos descobrir agora. Pô, a chuva também... Ah, é dois, mano. A chuva também já tá pegando no meu pé, né? Ela podia dar uma folga, velho. Ah, não. É quatro. Sim, é quatro, pô. A chuva também já começou a pegar no meu pé, mano. Tá chovendo demais, velho. Bom que pelo menos agora vai ter água. Aqui não fica pra trás, não. Deixa por aqui que daqui a pouco a gente já vai achar utilidade pra ele. Ó. Ele tá coletando água. Fome pra matar a fome. Vamos terminar essa casa de uma vez, mano? Bom, já tô quase terminando de pegar... As toras que faltam. Eu fui coletando e fui largando ali do lado da casa pra gente já completar... Largando as madeiras tudo de uma vez, quer ver? Falta quatro ainda. Aqui já foi mais duas. Eu tô jogando tudo aqui, ó. Eu acho que agora falta só mais duas. Pelos meus cálculos é mais duas. E a chuva não para, velho. E a minha estamina também não volta, né? Tem alguma coisa pra comer? Vou tomar essa água de coco porque ela também mata a minha fome, né? Aí. O personagem tá ficando com sede já. Tá. Não sei cadê esse coco. Mas tem outros cocos que tá perdido aí também. Eu vou acabar achando em algum momento, né? Tá. Agora... É aqui, ó. Só só mais duas. E aí, gente. Toda aquela construção que eu tinha colocado aqui, ó. Tá pronta. Ó, mais água. Aí, ó. Só aqui que eu não sei ainda como é que eu vou fazer, mano. Aqui eu queria fazer um outro chãozinho. Vamos ver se agora já se endireitou. Vai que se endireitou, né? Vai que eu tento colocar agora e ficar retinho. Ó. Agora tá reto. Ó. Mete uma plataforminha aqui, ó. Pra botar as bancadas. Aqui do lado, ó. Bota aí em cima. Pô, não tem como tu botar uma escadinha, será? Acho que o jogo não vai deixar, né? Hum... Será que depois de pronto ele deixa? Eu botaria lá, ó. Ah, poderia, véi. Aqui não tem nem como colocar. Aqui também não tem porquê. Oito... Seis toras. Eu vou fazer o teste. Eu vou construir pra depois ver se eu consigo ligar uma escada ali. Mas eu acho que o jogo não vai deixar. E aí ali do lado eu queria colocar... Ou colocar a... Onde eu vou plantar. Eu coloco o bagulho de plantação ali em cima. Porque tem que ficar num lugar plano, né? E eu acho que ali fica... Fica uma boa. Vamos lá. Seis toras. Bom, já temos a nossa casa. Temos um coletor de água. Temos uma cama. Temos uma fogueira. Nós estamos bem já. O objetivo foi alcançado. Nossa! Quase que eu me matei agora, véi. Dei dois saltos muito alto, cara. Caraca, eu não morro pra nada no jogo, mas eu morro pra mim mesmo. Que isso? Cara, bom que a minha vida vai enchendo de novo, né? Meu Deus, cara. Esqueci que aqui tem um... Uma altura muito grande pra tu dar esse salto aí, véi. Pior que não deu nem tempo de cancelar o segundo salto. Eu já tomei a porrada. Eu já tinha clicado pra pular de novo. Quase, hein? Caraca, quase, véi. Agora tem que tomar todo cuidado do mundo. Qualquer porradinha que eu tome. Tô aqui de boa. Se algum bicho me ataca, ferrou. Vamos correndo só até aqui, só. Aí. A partir daqui, vamos na cautela. Vamos ver se já dá pra colocar uma escadinha. Pô, ele não... Pô, jogo, tu podia deixar. Tu podia deixar. Pô, ia ficar maneirinho uma escadinha aqui, mas... Tá. Já que não dá... Mete uma janela aqui. E uma parede normal aqui. Aí. E aí vai ficar pronta a estrutura, a base da nossa casa, né? A base da casa tá pronta. É que susto que eu tomei daquele bagulho, mano. Vem cá, Stick. Tá valendo ouro agora. Eu já tive que fazer outro machado também. Que o meu machado também já foi de arrasto. Com aquelas toras, tudo lá que eu tive que pegar. Vem cá, meu querido. Pô, essas gaivotas aqui voam do nada no teu ouvido. É desesperador, mano. Isso dá um cagaço no cara, velho. Falta duas. Duas aqui, GG. Esse aqui não pode derrubar. Esse aqui não vai aparecer no print. Minha vida já encheu, legal. Vamos mais uma agonha de coco. Só pra deixar o estômago no grau. Aqui finalizou. E a outra vai ficar faltando uma ainda, né? Ou não? Falta uma aqui. Aqui em cima dá certinho pra botar os bagulhos de plantar, velho. Aí vai ficar bom. E plantar vai ser importante. Ainda mais se eu conseguir plantar o café. Sempre dou uma paradinha pra ver se não tá ouvindo barulho de aranha, mano. Aranha que é o problema. Pô, a casa de madeira é bem mais bonita que a de ferro, velho. Nem como não. Não sei como é que tá agora de ferro, né? Mas olha aí de madeira aí como é bem mais bonitinho. Olha lá. Não botei as portas ainda também, né? Aqui. Cadê o bagulho de plantar? Pode plantar a árvore, mano. O que será que dá pra plantar nesse aqui? Pô, dá pra... Cada um desses aí. Cada um desses pontinhos é uma plantação. Será? Bem aqui, ó. Caraca, será que é? O maneirinho? Pô, se for, tá valendo a pena. Botar uma composteira aqui também. A composteira bota aqui no cantinho. Aí, o que é que precisa aqui? Quatro tora pra essa composteira. Pô, aí não tá... Não tá... Esse cálculo não tá batendo aí, mas tudo bem. Um coco, pano, corda. Não fica aqui não, mano. Acho que ele tem que estar pronto primeiro se pá, né? Aqui não faz sentido eu colocar ele. Acho que isso aqui tem que estar pronto. Eu vou esperar pra fazer aquilo ali primeiro. Dá pra tu botar cercadinho também. Fertilizante. Tá, esse pequeno nem vou fazer. Tá, vamos fazer isso aqui só aí, GG. É... Cancela isso, pelo amor de Deus. Vou botar umas portinhas aqui, né? Seria interessante botar umas portinhas, uma portinha no martelo. Janela não precisa colocar, mano. Olha, essa porta tá... A porta certa é assim, né? O que que precisa pra fechar essa porta? Quatro tora... Mano... É desproporcional esses cálculos aí, véi. A parede é duas tora, a porta é quatro. Caraca, tá desproporcional isso aí, mas tudo bem. Pô, a stamina do personagem é muito ruim, véi. Ah, eu acho que é quatro pras duas portas. Tá, 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 eu esqueci desse pequeno detalhe. É, erro meu, falha minha, gente. Eu tava julgando o game aí, mas... Agora eu entendi. Agora faltam quatro toras pra fazer o... O bagulho de planta, falta duas... Não, falta três, eu termino. Com três eu termino ele. O bagulho de plantação... E a porta que tá faltando. A composteira eu não vou fazer agora, não precisa. Eu vou dar uma organizada depois em off e ver bem... Onde eu vou botar cada bancada. Vou planejar bem onde eu quero, porque eu não quero fazer nada na pressa. Vou planejar bem com esse bagulho aqui, ó. Tive que fazer na pressa, não vai ficar aqui. Eu vou botar ali pra cima, eu acho. Tá muito feião ali, tá todo torto. Botou uma tora aqui. Vou planejar bem onde vai ficar cada coisinha pra essa base ficar organizada, mano. Coisa que a outra não ficou, essa daqui vai ficar. Nenhuma tora perdida... Nenhuma tora perdida aí, não, mano. Vai ser tu, então, que só dá uma tora mesmo. Eu preciso só de uma agora. Com a estamina... Cara, é impressionante que os meus personagens no jogo, eles são sempre fumantes, mano. Sempre fumantes de derby. Olha lá. Agora acabou. Completamos a nossa meta. Fiz a casa. Filma. Coisa pra fazer corda. Pogueira. Temos coletor de água. Temos o bagulho de plantação. Aqui é pra plantar uma só, velho. Eu achei que tinha vários pontinhos. Eu achei que dava pra plantar vários aqui. É pra plantar uma árvore mesmo. Eu vou ter que fazer os potinhos pequenos. Os potinhos pequenos a gente pode deixar já aqui o... O bagulhinho aqui, ó. Bom, mas aí eu posso fazer só dois. Um pequeno. Cabe dois aqui, será, mano? Vou tirar essa composteira daqui. É... Cancela. Tira essa composteira. Faz outro. E aqui no final, se quiser, coloca a composteira. Coloca ela aqui. Aí. Aí fica a composteira. Fica os bagulhinhos de plantar aqui agora também. Ah, perfeito, pô. Perfeito, temos a nossa primeira casinha. Pô, e essa de madeirinha ficou bonita até. Eu gostei. Bem mais bonitinha que a de ferro. Bom, gente. Temos o nosso início. A partir daqui a gente começa agora a sobreviver na ilha. É... Essas portas ficou certas, né? Ficou. Temos um abrigo. Temos um local pra fazer comida. Temos um local pra passar a noite. Onde não passamos frio. Só que tem muito craft. Tem muita coisa pra explorar. Mas o nosso objetivo hoje era só esse aqui. E a nossa casa. Temos a nossa casa. A partir daqui a gente começa a explorar ilhas. Craftar outros itens. Melhorar as nossas ferramentas. Que, vou te falar, parece de papel. Nem de pedra parece que é isso aqui, mano. Dá três, quatro... Derruba três, quatro árvores e tem que fazer outro machado. Bom, likezão. É nóis. Valeu, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.